Boa tarde, sou Maria das Graças, do setor de gênero do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no estado de Tocantins. Estamos aqui hoje reunidos em um ato sobre o 14 de março, que é os dois anos da morte de Marielle, onde também agora do dia 5 ao dia 9 de março a gente teve em Brasília as mulheres sem terra reunidas para uma atividade de debates, de oficinas, onde também a gente trouxe presente essa questão do assassinato da Marielle, que até agora não teve uma solução e a gente fica muito angustiado por não saber quem foi o mandante desse crime, apesar da gente ter alguma... Na mídia tem muitas especulações em relação a isso, mas hoje a importância da gente estar aqui reafirmando que nós, enquanto Mulheres Sem Terra, estamos sim nessa luta, porque ela não representa só tanto as mulheres, mas a gente enquanto classe e vamos estar sempre reafirmando que queremos sim saber quem foi que matou Marielle. Obrigado.